E ainda vamos ter matemática? Vamos, vamos. Matemática, vamos fazer o que? Ah, o lado mesmo. Falco dos matemáticos. Eu mandei ele lá para a frente. Morreram, morreram, morreram. Filha da puta, eu caí, mano. Mano, tu não saltaste lá, vai. Caí, eu caí, eu caí. E aí eles vão bem para aqui, eles vão bem para aqui. Do Rubaião, do Rubaião? Agora temos que ir para o Rubaião. A zona está aqui, a zona está aqui. Já sei, já sei, já sei. Já por isso temos que nos aportar. Olha aí, olha aí, cuidado. Deixa, deixa, deixa. Deixa, anda, anda por aqui, anda por aqui, anda por aqui. Matei um, matei um, matei um. Corre, 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 corre aqui para a pedra, para a pedra, aqui. Aí dentro, baixou. Tem dois, tem dois, tem dois, calma, ainda tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. E aí, tem gajos aqui, tem gajos aqui, mano. A lutar. Do Rubaião, do Rubaião. Tem aqui, gajos, tem aqui, gajos. É, 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 é. Do Rubaião, do Rubaião. Olha aí, olha aí, em cima da montanha. Do Rubaião, do Rubaião. Matei? Não, não, não. Eu ouvi. Olha aí, olha aí. Eu não vi, eu não vi. Matei uma equipa, tem em cima, em cima, em cima, em cima de tudo, em cima de tudo. Eu não vi, em cima de tudo. É uma merda. Sem bolas. Matei? Matei. Jula, queres ver uma maneira boa de conquistar alguém? Tu és o mágico que leva no cu. Viras-te assim para a caixa. Pá, tua mãe é uma hosta. E ela pergunta assim porquê? Porque tu és uma perla. F*** em cima, tu és-me f*** em cima. Não entendeste para o amor. Não entendeste para o meu gajo. Não entendeste? Então? Olha, vira-se para o meu gajo e perguntas assim. O teu pai é agricultor? Ela vai-te perguntar porquê. Se você fez para o meu patinho, puxei. É, mateio, mateio, Bruno.